A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com três anos de casada eu engravidei, natural, só que eu ia fazer três meses de gravidez e perdi. Aí depois disso, parece que eu encuquei com aquilo, sabe? Aí eu falava pra ele, falava, Clarice, vamos no médico pra ver se a gente tem algum problema e tal. Aí a gente foi procurar. Nós fizemos a primeira inseminação artificial, não deu certo. A primeira já, aí foi paga. Aí um abalo que deu. Nela também nós, né? As economias que nós tínhamos. O médico falou que eu tinha que ir pra inseminação in vitro. Só que eu tinha que ir pra fila de espera. E eu já tava com 35 anos. O médico foi, chegou nós lá, chegou no canto e falou, olha, infelizmente não formou nenhum embrião. Aí acabou a esperança de ter filho ali. A Inícia ficou na fila de espera. Depois de três meses de inseminação, né? Porque você tem que esperar, ficar mais calma. Tudo, o médico tornou a falar pra nós. Ele falou, não faz inseminação artificial. Você vai te abalar mais, porque a chance é muito pouca. Na hora eu fiquei muito preocupada. Eu tava muito nervosa. Eu sabia só chorar. Aí era um misto, né? Eu chorava assim de alegria por estar grávida. Mas já vem aquela preocupação, né? Por ser quatro, é uma gestação de risco, né? Então o Mário chegou. Chegou, comentou nós e tal. Sentou lá na mesa. Quando se tornou no computador, ele começou a falar. Primeiro bebezinho, né? Placenta separada. Segundo bebezinho, terceiro, quarto bebezinho. E eu fiquei boca aberta. Fiquei com o meu pai do céu. E agora, porque isso é um risco pra mãe, né? Lógico que, né? Mas Deus quis, né? Ele falou, a senhora Clarence e Elaine. Tenho 43 anos que eu sou médico. Nunca vi uma inseminação artificial. Vem quatro bebezinho. Eu, como muitas pessoas fizeram, viram que eles estavam precisando de ajuda, mas também não fiz nada. Dois dias depois, eu recebi a ligação da Grão de Gente. Querendo fazer a doação dos móveis, porém, nem quarto existia. Então, realmente, além do projeto de decoração que eles queriam que eu fizesse, também queria que eu fizesse o projeto do quarto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.